Olha aqui, isso aqui é fio, que é o fio consumido, que é o fio, que é o fio, que é o fio, que é o fio. O que é o fio, que é o fio, que é o fio. O que é o fio, que é o fio, que é o fio. O que é o fio, que é o fio, que é o fio. O que é o fio, que é o fio, que é o fio, que é o fio. O fio, que é o fio. O fio, que é o fio, que é o fio. O fio, que é o fio, que é o fio. 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 Amém. 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 Amém.